Pique, misture e coma após 3 dias. Nunca comi uma salada tão deliciosa antes. Em dois potes de vidro, comece adicionando um fio de azeite em cada um. Em seguida, acrescente uma colher de chá de alho triturado, uma colher de chá de orégano. Misture tudo muito bem e reserve. Agora corte dois pepinos pequenos. Corte em fatias, depois em tiras finas, por fim em cubinhos assim como estou fazendo. Repita esse processo com outro pepino e reserve. Em seguida, corte quatro tomates cerejas. Corte em rodelas, depois em xis e também reserve. Agora corte quatro ramos de aspargos em conserva. Corte em rodelas e reserve. Agora, para montar a salada, em cada pote que preparamos o tempero, acrescente um pepino cortado, os tomates. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você terá todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Os aspargos. Uma colher de sopa de cebola roxa cortada em cubinhos. E finalize com alface picado a gosto. Leve para a geladeira e deixe gelar por uma hora. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Aquela receita já está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade. E agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho